É, logo no começo, foi em 2019 que eu ganhei o troféu imprensa. Ah, eu fui, é. E ela foi. Você não pode imaginar, coitada. Não, isso aí foi demais pra mim. Nossa senhora. Eu não queria aparecer nunca. Nunca. Uma vez assisti o programa, a praça. Eu só fui três vezes na praça até hoje. Só três? Só três vezes. Três, quatro vezes no máximo. E eu fui receber o prêmio e ela estava com a minha neta lá em pezinha. E o Nelson Rubens foi me entregar o troféu. Falou, Silvio, quem está ali também? Ai, querido. O Silvio chegou. Pro Silvio ainda. Pra quem? Que não gosta. Que adora me sacanear. Nossa, ele deve ter... O problema do Silvio é saber quantas mulheres eu tive, quantas vezes eu fui casado, quantos filhos, entendeu? Ele adora. Adora. E descobrir se o Danilo gosta de mulher ou não. É. Eu sou o prato pro Silvio. É a hora que ele vai se descer. Essa semana eu fui receber... Nós ficamos 20 minutos. Depois de enxugar, cortaram, editaram. Mas fiquei 20 minutos. Ele me sacanendo, brincando, rindo, né? Na hora que essa... Nossa senhora. Ele chamou? Chamou. No palco? No palco. De onde ela estava até chegar a gente, era uma eternidade. Eu me deu um branco. O coração ia sair pela boca. Eu fiquei assim, eu não lembro. Flutuando. De sair de onde eu estava até o Silvio Santos, eu não lembro. Então... Assim, eu não sei. Ele pode ser até um reptiliano. Não sei por quê. Ele tem uma energia tão diferente. Ele me pegou minha mão, assim, que nem da sua mão, amor. Ele me pegou e me puxou. Mas super na delicadeza, pra onde eu ia? E te colocou. Só pra te ajudar. E me colocou ali. Então, sabe? Tudo pensado, né? Uma coisa toda pensada. Uma matemática que... Tá fora daqui do nosso assunto. Eu acho. Mas o Silvio é... Ele é fora de série, né? Ele é fora de série. Você sabe que o nome do meu carro é uma homenagem pra ele, né? Eu batizo meus carros com nomes. Eu também. O primeiro carro meu foi Júnior, porque primeiro filho, Júnior, né? Então era o nome Júnior. E aí, cada carro eu vou batizando. E aí, quando eu comprei esse, é prata, né? E aí, eu batizei de Silversantos. Silversantos! E o nome do meu é Michael. Porque a placa dele é... Obrigada. Michael Jackson. Você já viram aquela foto de carro que tem na internet, que é a placa do carro do Silvio Santos? Não é. Mas dizem que é que é M-A-A e aí 0-1-1-1. Que é ma... Oi! Ah, não! Vou do let, já vou. Vai lá. E aí tem essa foto na internet que brincam, né? A placa do carro do Silvio Santos e tal, que é o ma... Oi! Mas realmente, ele é um... É um fora de série. Eu fiquei impressionado essa semana, porque eu estava com medo de ir lá, né? Preocupado. Um tipo de brincadeira que ele podia fazer e eu não podia dar alguma resposta. Porque nós temos muita intimidade. Porque ele é mais meu amigo do que o meu pai. Porque eu saí com ele toda semana. A gente era muito amigo. Você contou a história do carro que você foi buscar com ele? Ele contou e vendeu meia hora depois? E eu cheguei lá, eu fiquei... Você não percebeu. Eu sou muito emotivo. E eu tenho problema de escada. Porque meus óculos são multifocais. Então, eu tenho uma certa... Então, eu comecei a descer e não olhei para o Silvio. Eu estava olhando para o degrau. Quando eu vi o Silvio, isso aqui meu começou a tremer. Começou a falar... Putz, que exemplo de homem. Em 91 anos, ele estava há três horas em pé. Em pé. E eu olhei para ele e parece que foi uma troca de... Energia. De energia. E a admiração multa também, né? Porque, em vez dele brincar, contra as mulheres, né? Ele falou... Carlos, eu te conheci, você tinha 18 anos, eu 23. Aí, isso aqui me deu... Eu não gosto de chorar. Eu tenho vergonha quando eu choro. Porque eu tenho medo que as pessoas pensem que eu estou forçando o barco. Mas não é. É que eu sou muito... Emotivo mesmo. Sou muito emotivo. E eu vendo o Silvio, eu falei... Meu Deus, que exemplo que esse homem está dando. Ele teve Covid. Ele ficou nos Estados Unidos três meses. A gente está naquela dúvida. O que vai ser? Porque o SBT... O Silvio é a alma do SBT. Sim. Né? Então... Nossa, eu quero muito ter a chance de gravar com ele o programa. A gente... Porque eu fui na época que estava a Patrícia. Maravilhosa, incrível, um doce. Mas eu quero muito ter a chance de voltar a gravar. Ah, mas eu chamava. Eu chamo ele, cara. Aquele que ele faz de convidar as pessoas para brincar, sabe? Nossa, eu quero muito, cara. Porque o Silvio é... Que legal. O jogo das três pistas, essas coisas. Foi uma coisa bem emocionante. Depois não. Depois, aí que ele começou a brincar. Mas ele pensou a mesma coisa que eu pensei. Somos amigos há 68 anos. Cara, é muita coisa. É uma vida. É. É muita coisa. E para você foi bom, né? Começar assim, né? Que você estava um pouco apreensivo pelo tempo. Eu estava. Eu estava com medo de poder magoá-lo. Falar. Entendeu? Então, eu falei. O que ele falar, eu vou dar risada. Uhum. Que é para não ter atrito, assim. É negócio de mulher. Sim. Que eu sabia. E ele acabou falando de mulher. E as mulheres... Ele gosta da brincadeira, né? É. Toda sacanagem. Você se preocupa muito com as minhas mulheres. Se preocupe com a tua. É. Boa. Se saiu bem. Maravilhoso. E ele aparenta, né? E já disseram isso. Que ele gosta de quem desafia ele de volta na brincadeira. Ele gosta de puxar saco. É. Ele gosta do... Dessa troca. É. Claro. Não a falta do respeito. Mas assim. Já me contaram isso. Que ele percebe quando a pessoa... Ok. Vamos trocar. Vamos brincar junto. É. Olha...